MÚSICA Sou teu filho, teu amigo O meu nome é Alentejo Estive sempre a teu lado Talvez um pouco enjeitado Dei-te tudo o quanto tinha Imensas terras de pão Que o deram e hoje não dão Essa culpa não é minha Se o teu milho é um tesouro Traz mortos e autodoro Ou do ouro litoral Extremadura, Algarveveira Prima de Açores Madeira Também eu sou Portugal Extremadura, Algarveveira Prima de Açores Madeira Também eu sou Portugal O meu dolente cantar Ajuda-me a suportar Essa tão grande tristeza De nada poder fazer Tendo o teu povo a sofrer Tendo-te tanta riqueza Tenho esperança Estrema, Dural, Algarveveira Crima de Açores Madeira Também eu sou Portugal Estrema, Dural, Algarveveira Cri-Madeja, Açores Madeira Também eu sou Portugal Estrema, Dural, Algarveveira Quem maneja sou Madeira Também eu sou Portugal